Não em francês. No vídeo de hoje vamos te dar 10 maneiras, 10 formas de falar não em francês. Assim você vai poder falar francês com mais naturalidade e se expressar melhor, porque você vai ver várias nuances do não em francês. E você vai entender também quando os franceses vão te falar esse não em francês de várias maneiras. C'est parti! Allons-y! Olá, francesados! Eu sou Roberta, eu sou brasileira e eu comecei do zero e hoje sou fluente em francês. Eu sou o Emile, eu sou francês e vou te dar dicas que sou nativo francês pode te dar sobre a língua e a cultura francesa e você está no canal Afrancesados, o canal do francês da vida real. Se você é novo, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Então vamos lá! A forma mais comum de falar não em francês é... Não! Não! Que é o mais neutro, que é o não literalmente em português, tá? Não! Por exemplo... Não! Por exemplo... Você vem com a gente? Você pode responder não, merci! Você é uma pessoa bem educada, você vai falar o merci, obrigado, obrigada para uma mulher. Não, merci! Não, merci! E aí geralmente você vai dar uma explicação, né? Porque a pessoa está te convidando, você pode dizer... Eu não estou livre, eu não estou disponível. Isso quer dizer que você já tem outro compromisso marcado e por isso que você não pode ir com as pessoas. Exatamente. Então, não é a forma mais comum, mas os franceses têm essa mania de falar várias vezes o não. Por exemplo... Então, não, 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 quer dizer de jeito nenhum. Por exemplo, aqui no caso, vamos supor que as pessoas estão indo para uma montanha russa. E você tem medo de montanha russa e as pessoas sabem que você tem medo de montanha russa. Tu vens com a gente? Não, 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 merci! Geralmente vem com essas mãos assim também. Não, 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 merci! Comunicação não verbal, não, 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 merci! Então, isso é a primeira forma de falar não em francês. Uma forma que agora é mais familiar, né? Familiar e falar não, 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 não é. Bem informal. Olha a diferença. Não, não, que é a forma neutra. Não, não, mais nasalado, né? Mais nasalado e a boca não é fechada assim. Não, não, não é não. Mas assim, no início é realmente bem delicado você aprender a diferença, mas talvez você veja isso nos filmes, nos seriados em francês e comece pouco a pouco a perceber essa diferença agora que você sabe que são duas palavras diferentes. Diferença de pronúncia difícil para um brasileiro? Sim, no início sim, mas pouco a pouco você vai percebendo. Então, não, forma mais neutra e não, não, não. Lembra que a gente fez um vídeo esse ano sobre 15 maneiras de falar sim em francês? Vou deixar no izinho também outro vídeo. A gente viu que sim em francês se fala oui, oui, que é uma forma neutra. E tem uma forma também informal de falar oui e eu, oué, oué. Então é a mesma coisa para não, a forma informal é não. Então o não aqui seria o equivalente ao ué, que você viu, que você vai ver no vídeo sobre as formas de dizer sim em francês. Um exemplo mais para treinar. Não, é tipo assim, é uma forma às vezes até meio direta de dizer Não, é meu papo, não estou afim, você sabe que eu estou enjoada hoje, que eu estou doente. Não. E esse midi? Em português seria... Vamos para o restaurante este meio dia, este meio dia, para almoçar. Exatamente. Vamos ao restaurante, a gente vai para o restaurante esse midi, este meio dia, na hora do almoço, para almoçar? Não, não, não estou afim, não. Estou doente, estou com fêbre, não estou afim de mim. Vamos lá então para a terceira forma. Uma terceira forma, bien sûr que não. Bien sûr que não, literalmente seria claro que não. Isso é uma forma bem enfática de você dizer não. Claro que não. Bien sûr que não. Bien sûr que não. Para falar esse U, como seria? Bien sûr. Bien sûr. Você vai fazer a boca do U e você vai falar I. Bien sûr, olha o R nasal. Que, presta atenção esse que, não vai ser um que, vai ser que. Mais fechado. Com a boca fechada, faz a boca do U e fala E. Não. Bien sûr que não. No começo, pronuncia, faz a pronúncia realmente devagar, palavra por palavra, e vai tentando acelerar esse ritmo. Então, bien sûr que não. Bien sûr que não. Um exemplo, tu é vegetariana, mas tu manges do poisson? Bien sûr que não. Você é vegetariana, mas você come peixe? Essa é uma pergunta que eu recebo, realmente, de forma muito comum. É muito frequente. Então, você é vegetariana, mas você come peixe? Bien sûr que não. Claro que não. O vegetariano não come animais. Não come animais. E peixe? Nem peixe, nem carne. Nem peixe, nem camarão, nem ostra. Então, é obvio que... Bien sûr que não. Je ne mange pas de poisson. Bien sûr que não. Certo? Então, essa é bem enfática. Bien sûr que não. Je ne mange pas de poisson. Bien sûr que não. Claro que não. Eu não como peixe. Então, aqui, preste atenção. Toma cuidado com esse bien sûr que não. Porque quando você fala claro que não, você está presumindo que o que a pessoa está dizendo é óbvio que você não vai fazer o que ela está dizendo. Certo? Então, por exemplo, se uma pessoa simplesmente me perguntasse, não soubesse que eu sou vegetariana, não tivesse nenhuma ideia, não tivesse essa informação e me perguntasse, de monge de poisson, você come peixe? Eu não... Ficarei meio grosseiro a responder, claro que não, né? Porque a pessoa não sabe que eu sou vegetariana e que eu tenho uma restrição alimentar. Então, aqui, a gente só responde, bien sûr que não, quando é evidente para a pessoa, quando ela tem a informação que seria possível ela saber que eu não como peixe ou que eu não vou fazer o que eu estou negando agora. Certo? Então, tu é vegetariana, mas tu manges do poisson, a pessoa sabe que, teóricamente, eu não como peixe. Então, bien sûr que não. Bien sûr que não. Uma outra forma de falar não, vamos ver um contexto aqui, é jamais, jamais. O que é? Jamais, nunca. Jamais de la vida. Jamais de la vida. Nunca na vida. Jamais de la vida. E aí, você topa fazer um bungee jumping amanhã? A resposta é... Jamais, jamais de la vida. Nunca, nunca na vida. Nem conta comigo. Nem nessa vida e nem na próxima. Jamais de la vida. Você poderia responder, não. Mas, nesse sentido, é jamais de la vida. Não, não, hoje e não, e não, e não, jamais. Então, jamais de la vida é quando você está negando uma coisa ao ponto que você nunca, você assume, que você nunca vai querer fazer isso na sua vida. Claro que a gente sempre diz, nunca diga nunca, porque a gente pode mudar de ideia no meio do caminho. Mas, isso é uma forma bem enfática de dizer que você não topa, de jeito nenhum, fazer o que a pessoa está propondo. Exatamente. Então, jamais. Presta atenção na pronúncia, se escreve como em português, mas se fala jamais. 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 Como se fosse um é no final. Exatamente. E, Roberta, já falou sobre isso. Sato-di-de é uma estrutura comum para falar, você topa. Sato-di é um pouco informal. Sato-di, Sato-di de fer du sol à l'elastic, literalmente, seria um salto. Salto de elástico. De elástico, né? Bandjamping. E aí, você topa fazer bandjamping amanhã, nunca na vida. Eu já pulei quatro vezes de bandjamping, então essa resposta não seria minha. Eu não teria jamais de la vie. Eu gostaria. Inclusive, eu gostaria de fazer de novo, faz mais de dez anos que eu pulei. Então, não é sua resposta. Não, essa não seria minha resposta oficial. Ok. Jamais de la vie, você não seria para uma resposta. Três, bem. Outra forma de falar não pode ser oublir. Oublir. Bem informal. Bem informal. Esquece. 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 Exatamente isso. Por exemplo, tu me donas mil euros. Tu me donas mil euros. Você me dá mil euros. Oublir. Oublir. Tipo assim, sem chance. Sem chance. E sem chance. Tu me donas mil euros. Sem chance. Oublir. Exatamente. Então, oublir é uma forma bem informal de falar não. Outra forma, maneira, seria hors de question. Hors de question. Hors de question. Literalmente significa fora de questão. Tipo assim, nem cogite. Fora de questão. Assim, ok? Um exemplo. Je peux donner um bonbon à votre enfant? Je peux donner um bonbon à votre enfant? Eu posso dar um bonbon para a sua criança? Uma bala para a sua criança? Para seu filho? É uma pessoa desconhecida que você, sei lá, cruzou no supermercado que viu a criança procurando a bala. Excepto para Halloween. A gente está quase no Halloween. É. Então, je peux donner um bonbon à votre enfant? Hors de question. Digamos que os pais não querem dar açúcar para o filho e aí, de vez em quando, alguém vem lá e pergunta hors de question. Hors de question. Fora de questão. Nem pergunte, nem cogite. Certo? É bem radical. A gente não dá um bonbon para nossos filhos. Essa resposta é bem radical. Ou, por exemplo, isso pode acontecer quando uma pessoa é sem noção e vê uma criança de um ano e meio que ainda não pode comer bonbon porque pode se engasgar. Ah, je peux donner um bonbon à votre enfant? Hors de question. De jeito nenhum. Vai, a criança vai se engasgar, vai levar para o hospital. Hors de question. Nem cogite. Perfeito. Mais um, c'est parti. Mais um, c'est parti. Pas du tout. Pas du tout. De jeito nenhum. Ça vous dérange si je m'assoie à côté de vous? L'incomoda se eu me sentar do seu lado? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça vous dérange si je m'assoie à côté de vous? Pas du tout. Claro que non. E aí, ainda tem gente que fala, non, pas du tout. Fala os dois. Fala, non, pas du tout. Sente-se. Acier vous. Acier vous, à côté de moi. Sente-se. E isso pode acontecer, isso pode acontecer até com frequência, tá? Aqui na França, em alguns... Mais em Paris, porque as mesas são bem apertadas. Je peux m'assoie à côté de vous? Ça vous dérange? Encomoda a vous si je m'assoie à côté de vous? Non, pas du tout. É muito comum aqui, principalmente em cafés pequenos, como a Emilia falou, em Paris. E às vezes em alguns restaurantes também podem acontecer. São restaurantes mais estilo cantina, mais estilo informal. É muito comum na França que exista uma mesa compartilhada. E as pessoas se sentam, pessoas desconhecidas, se sentam umas próximas das outras. Então, esse é o exemplo que é muito comum na cultura francesa, tá? E essa frase também é muito útil para quem vai para a França ou viajar em um país de língua francesa. Outra maneira de falar non em francês seria impossível. Impossível, literalmente, impossível. Por exemplo, on programa une réunion demain? On programa une réunion demain? E aí, a gente programa uma réunion amanhã? Impossível. Je suis en congé. Impossível, porque eu estou de folga. Amanhã tirei meu dia off. Então, on programa une réunion demain? Impossível. Não vamos planejar uma réunion amanhã? De jeito nenhum. Impossível, porque eu estou de folga. Eu tirei folga. Exatamente. Vamos para mais um. Mais um. Absolutamente não é absolutamente não, literalmente, absolutamente não. Ou seja, de forma alguma, de jeito nenhum. Vamos lá. Êes-vous heureux de votre salaire? Êes-vous heureux de votre salaire? Você está feliz com seu salário? Absolutamente não. Eu mereço mais. De jeito nenhum. Eu mereço mais. Você poderia até dizer, eu mereço muito mais. Eu mereço muito mais. Porque você sabe que seu trabalho não está sendo reconhecido no lugar onde você está trabalhando, pelo seu cliente, pela empresa. Absolutamente não. Eu mereço muito mais. Ou seja, o absolutamente não, ele é uma negação absoluta. Você está realmente dizendo que de jeito nenhum, bem forte, bem enfático. Êes-vous heureux de votre salaire? Absolutamente não. Eu mereço muito mais. E preste atenção aqui, a gente está dando essas frases, não é só uma ilustraçãozinha, não, tá? Anota essas frases. Porque é muito importante que você veja, na prática, todas essas expressões e palavras em contexto. Para que você entenda qual é o sentido real. Para você realmente conseguir se expressar com mais naturalidade em francês. Porque o Absolut Mampa é tão enfático que imagina se alguém perguntasse Ah, vou vou ler no café Absolut Mampa. Nossa, fica grosseiro, né? De jeito nenhum, nem pense nisso. Então é muito importante anotar os exemplos em contexto. Porque afinal é assim que a gente aprende o francês da vida real, né, Emila? É em contexto e com realmente situações da vida real. O francês do cotidiano. É isso que a gente ensina aqui. Contexto e vida, para aprender o francês da vida real. Outro exemplo, outra maneira de falar não. Pas encore. Pas encore. Ainda não. Ainda não. Vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo de pas encore. Pas encore. Com a ligação. Pas encore. Pas encore. Tu as finis ton dessert. Você está no restaurante. Tu as finis ton dessert. Você terminou seu... Você acabou com sua sobremesa. Pas encore. Ainda não. Mas aqui quem me perguntou isso foi um amigo, tá? Porque é informal. Tu, em francês, é informal. A gente só usa com pessoas com quem a gente tem intimidade, tá? Isso acontece... Hoje em dia acontece um pouco menos, porque a gente já se alinhou. Mas Emila, eu estava no meio da minha sobremesa. E a pessoa vem me perguntar se eu terminei já com a minha sobremesa. Porque ela quer comer o resto da minha sobremesa. Entendeu? Guloso. Tu as finis ton dessert. Pas encore. Deixa eu terminar de comer. Acontece. Tu as finis ton dessert. Tu as finis ton dessert. Pas encore. Eita, não vou poder terminar a sobremesa de Roberto. Se fosse o garçom ou a garçonete, ele falaria com o vô, né? Ele falaria com o vô, 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 amã. Ele falaria com o vô. Você terminou a sua sobremesa? Inclusive, é muito comum você ouvir dos serveurs e serveuses, garções e garçonetes, simplesmente, vous avez fini, vous avez fini ou vous avez terminé, vous avez fini sem o vôtre dessert. Simplesmente, você terminou pra tirar o prato, fazendo um gesto pra tirar os pratos, né? Pra limpar a mesa. Vous avez fini. Roberta falou, garçon, em francês, un serveur. Escrevi aqui, se você quer anotar. Un serveur. Ok? Pas encore. Pas encore. Você pode responder. Quando a pessoa usa o tu ou o vô, é bem neutro. Pas encore. Pas encore. Ainda não. Pas encore. Vamos agora para mais um exemplo. Acho que é um bônus, então. É um bônus, porque a gente já chegou no número 10. Deixa eu ver, deixa eu ver. Non, 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 bien sûr que non, jamais, oublie, hors de question, pas du tout, impossible, Absolument pas, pas encore, pas encore, e agora o número 11, que a gente não prometeu, mas vai do bônus aqui. É um bônus. Vamos lá. O último seria, então, pas maintenant, pas maintenant, que é bem parecido com o pas encore, pas encore, pas maintenant. Pas maintenant, agora não. Certo? O pas encore é ainda não, e o pas maintenant é agora não. Agora não. Certo? Então, agora não, mas talvez mais tarde. Exatamente, então é definitivo. Je peux venir te chercher? Je peux venir te chercher? Eu posso vir te buscar, por exemplo, de carro, ou de bike, ou de moto, ou sei lá, me buscar para ir para algum lugar? Pas maintenant. Pas maintenant. Agora não, provavelmente ainda não estou pronta. Vou dizer, pas maintenant, dans 5 minutos. Dans 5 minutos, ou d'ici 1h. Pas maintenant, dans 5 minutos. Agora não, daqui a 5 minutos, tá? Aí ele vai dizer, claro, ok, eu vou buscar você daqui a 5 minutos. Tá, então? Eu sou bonzinho. Então, eu vou, vou esperar. Je peux venir te chercher, eu posso vir te buscar, pas maintenant, agora não, dans 5 minutos. Então, é sempre bom, quando você fala o pas maintenant, que você explique para a pessoa quando, porque senão fica aquela informação pairando, né? É, e pas maintenant, talvez você vai dar uma dica de pronúncia, porque tem tantos n nessa palavra, tantos t, maintenant. Então, esse t, ele vai ser mais fechado, faz a boca do o e fala aí, t, t, maintenant. E esse não, ele é mais grave do que o nosso não em português, ele não é tão aberto à boca, tá? Non, tá? Maintenant. Precisa dominar essa palavra, porque agora você vai usar, hein, palavra agora, maintenant, você vai usar sempre. E aí, esse t do meio, às vezes, ele não tem esse som de e, ele tem o som só do t, do t. Maintenant. Maintenant. Tá? Quando a pessoa fala rápido. Maintenant. Rapido. Maintenant. Não. Pra maintenant. Pra maintenant. Je peux venir te chercher. Pra maintenant. Pra maintenant. Então, agora, não. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu j'aime, seu like, embaixo do vídeo e também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com sua família que querem aprender o francês da vida real, que querem aprender o NÃO em francês. E também, se você quer continuar sua aprendizagem de francês, começar com o pré-direito, te convidamos a participar do mini curso gratuito de francês. Pra isso, basta clicar no isinho, deixar seu e-mail, apertar o botão e você vai receber na sua caixa de e-mail vários vídeos-aulas e também um guia pra você aprender francês do jeito certo. C'est tudo por hoje e isso por hoje. A gente se vê no próximo vídeo. À la próxima. À la próxima vídeo. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501